Segura que é o Young, tá no pitch Tô dentro do estúdio, faço o track pra inspirar a favela Foi várias fitas nessa vida que eu vivi Não me deixem levar, não desandei por aí Vários deram risada, desacreditaram de mim E hoje, tô na melhor gestão Spotify, tá pagando a minha mansão De autorais, lancei um navão Minha família estruturada, isso é muito bom Me cairão ao teu lado, 10 mil a tua direita Deus te disse, fica calmo, cuido de você na terra Não importa o que aconteça, mantém a cabeça erguia Vai chegar, basta ter fé, melhor dia da tua vida Me cairão ao teu lado, 10 mil a tua direita Deus te disse, fica calmo, cuido de você na terra Muitos de você na terra Muitos de você na terra Muitos de você na terra Foi várias fitas nessa vida que eu vivi Não me deixem levar, não desandei por aí Vários deram risada, desacreditaram de mim E hoje, tô na melhor gestão Spotify, tá pagando a minha mansão De autorais, lancei um navão Minha família estruturada, isso é muito bom Me cairão ao teu lado, 10 mil a tua direita Deus te disse, fica calmo, cuido de você na terra Não importa o que aconteça, mantém a cabeça erguia Vai chegar, basta ter fé, melhor dia da tua vida Meu cairão ao teu lado, 10 mil a tua direita Deus te disse, fica calmo, cuido de você na terra Cuido de você na terra Yeah, oh, e eu Calcio Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tchau.